Estou chegando 7 de junho de 2023, eu sou Fagundes, canal Brasil Notícias, na área e o assunto aqui são os passos de Geraldo Alckmin, se liga aí. Antes vamos para os comentários rapidinho, Lourdes Carmen comentou aqui, o Lula dá literalmente risada desses gritos, ele literalmente não dá a mínima, ele deve falar, eu roubo mesmo e não estou nem aí, esses otários podem gritar isso aí o quanto quiserem, porque esses gritos aí não me afetam em absolutamente nada. Comentou ele aqui no vídeo, Lula vai à feira do agronegócio na Bahia e é recepcionado à altura, aos gritos de ladrão. Bom, valeu Lourdes Carmen, um abraço, vamos lá gente, matéria. Alckmin tenta se aproximar do agronegócio e deixa o desgaste com o setor para os radicais. Você vê que coisa interessante, né? A impressão que dá é que Alckmin anda um pouquinho na contramão de Lula, né? Você vê, Alckmin, ele até às vezes aparece em eventos do MST, mas você vê que ele é apagado ali. Você vê que é quase como se fosse cumprindo tabela. Sabe aquela coisa do futebol, né? Termina o campeonato, já tem um campeão, mas aí tem que ter alguns jogos depois, né? Para cumprir tabela, só para cumprir tabela mesmo. Pois é, no caso aqui, isso acontece quando o campeão é antecipado, né? É como se ele estivesse cumprindo tabela nos eventos do MST que ele compareceu até agora. Agora, quando você puxa para o lado do agronegócio, você já vê o empenho dele, você já vê uma outra forma dele agir, né? Direcionada a esse setor. E é justamente aí que chama a atenção, porque Lula é o oposto. Lula, ele tem dado muita base para o MST, muito apoio ao MST e tem atacado muito o agronegócio. Então, no meu ponto de vista, a impressão que eu tenho é que Alckmin está preparando o terreno. Ele está dando aí os passos, né? Para uma eventual ação futura. Vamos aguardar. O que vocês acham que Alckmin está planejando? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sino das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe e deixe aí o seu like. Na descrição você vai encontrar a Chave Pix. Convido você a ser um patrocinador e ajudar o nosso canal daquela forcinha bacana. Tem as nossas lives todos os sábados também, às 20 horas e 30 minutinhos. E aqui você faz a live junto com a gente através do seu comentário, porque a gente lê todos os comentários e debates, todas as opiniões que são trazidas à live. E no final da descrição tem um link de convite para o nosso grupo no Telegram. Todas as matérias por lá em primeira mão para você. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, PSV, declarou nesta terça-feira, 6, em entrevista à CNN, que o governo federal apoia o agronegócio e evita o desmatamento. O agro é importantíssimo, por isso que o governo apoia. Crédito é plano safra. Agora, como que a gente também apoia o agro? Evitando desmatamento. Porque o que vai acontecer logo aqui, amanhã, se for de área de desmatamento, destruição ambiental, deixar passar a boiada, nós não vamos comprar carne, soja, milho. Então, o governo está sendo cuidadoso, de um lado, apoiando um setor estratégico, que o Brasil é o campeão em termos de competitividade, explica o Alckmin. Bom, a fala de Alckmin difere um pouquinho das ações de Lula, que tem chamado o agro de fascista, que tem atacado o agro em São Paulo e em outras regiões, que tem apoiado as invasões de terra, tem andado com líderes do MST, diverge um pouquinho. Mas quando o Alckmin fala que o governo federal, ele está tentando trazer uma imagem da ideia do que ele pensa, da ideia do que ele defende, não de fato o governo. Ele usa o governo aqui, mas, na verdade, ele está falando dele, chamando a atenção do pessoal do agro para ele. Porque se houver uma eventual mudança na condução do país, ele vai ter o apoio desse pessoal do agro. É isso que ele está usando a cabeça. Eu falo governo, mas, obviamente, eu faço parte do governo. Eu sou o governo vice-governo, mas sou. Então, se eu começar a me aproximar agora, ou dar a ideia de que há uma atuação em relação a isso, eu posso ter o apoio dessa galera futuramente. É mais ou menos isso. Bom, gente, está aí a matéria. A Alckmin, no meu ponto de vista, ele está só preparando o terreno. Ele está só criando o ambiente para ele. É o que eu acho. Comentários para a gente finalizar. Alex Rocha, bom dia. Esse desgoverno está pior que a cá. Ah, já foi esse daqui. Aqui. Já foi. Paula Santos, minha amiga, bom dia. Bom dia, amigo Fagundes. Fiquei sabendo, por uma fonte segura, que o problema das transposições do São Francisco é que Bolsonaro pagava todas as despesas para manter o pleno funcionamento da transposição com o dinheiro da União. e que agora este novo governo se nega a usar dinheiro da União para pagar as despesas, para manter o pleno funcionamento. Lula está exigindo que os governos dos estados nordestinos paguem as despesas com o dinheiro dos estados, que se beneficiam da transposição. Porém, os governadores alegam não ter dinheiro para pagar tais despesas. Comentou ela aqui no vídeo. Efeito Lula com portas da transposição do São Francisco fechadas e equipamentos estão deteriorando. Pode ser. É óbvio, né, Paula? Se você pega um orçamento que não está dentro, não foi calculado dentro da despesa do Estado e joga nas costas do Estado, obviamente não vai rolar. Isso é óbvio, né? E aí entra a irresponsabilidade do governo Lula e a gente percebe novamente a responsabilidade de Bolsonaro. Ou seja, a hashtag Bolsonaro é o cara. Por quê? Porque Bolsonaro poderia ter terminado a obra e ter falado, ó, gente, agora aí é vocês. Se virem aí, a obra está entregue, eu trouxe, está aí, finalizei. Estados, vamos trabalhar. Cada um de vocês vai fazer a parte de vocês. Mas o cara colocou o quê acima de tudo? Colocou o povo acima de tudo. Ainda que haja essa questão das despesas serem dos Estados, Bolsonaro pensou o seguinte, e falou, cara, eu vou deixar o povo sem água. Eu sou o presidente desse país, eu vou deixar o povo sem água? Não. Tem dinheiro na União? Tem. Então cobre as despesas. Se os Estados não cobrem, a gente cobre. Cobre as despesas, bota água para os nordestinos, porque os camaradas não podem ficar sem água só porque os Estados não podem pagar. E foi, provavelmente, que se realmente foi dessa maneira que aconteceu, é dessa visão que eu tenho. O cara foi lá e se responsabilizou e garantiu. Pô, se tem dinheiro, vamos fazer. Se tem como fazer, bora fazer. A questão é que o governo Lula, ele gosta da miséria. Ele não quer acabar com a miséria. Então ele olhou assim e falou assim, ó, vocês se viram aí, eu vou pegar esse dinheiro aqui, vou viajar. Um governo que gasta 20 milhões em viagens em seis meses, em seis meses de atuação, é um governo que não está nem aí para as pessoas. Você pega esses 20 milhões, tivesse mandado ali para o Nordeste, talvez esse dinheiro estivesse sendo usado para manter essas bombas, os equipamentos funcionando. Então, veja, ele prefere gastar 20 milhões com ele e a patota dele, do que atender a necessidade de sobrevivência dos nordestinos. Parabéns a Bolsonaro. Mais uma vez, a gente vê que o cara realmente pensa no povo. Se for realmente isso, Paula, cara, hashtag Bolsonaro, presidente de volta. Porque ele não se prende a besteiras. como o Lula. Ah, quer dizer, ele quer o ônus, Lula quer o ônus da transposição, mas não quer fazer o negócio funcionar. Aí é bom demais, né? Valeu, Paula. Comentário aqui, Lusitânia Prado, deixa eu ver. O país socialista não existe, mas sou o comunismo. Ah, não, aqui já foi também esse comentário. Eu esqueci de marcar o comentário da nossa amiga, gente, né? Bom, deixa eu ver aqui rapidinho. Fátima Menezes, um abraço. Ela comentou aqui, um ex-presidiário descondenado por manobra do STF como presidente, deputados e senadores que em sua maioria não servem pra nada. Né? Nós, nós somos o país da piada pronta e sem graça, mas ainda, viu, Fátima? Deputados são avisados por Lira que não precisam comparecer à Câmara na próxima semana. Tá aí, gente, um abraço, fiquem com Deus, fui! E bem colocado, Paula, que estão lá. Valeu, minha amiga!